O que é o Khamal Diari? Kamal Diari, escritor tunisino, num programa televisivo bastante popular. Género Programa da Manhã, com a duração de cerca de 3 horas, teve a oportunidade de falar, em algumas dessas emissões, de escritores e literatura, mas não por mais de 10 minutos. A cultura é realmente uma ameaça. Não me lembro de regimes autoritários que tenham inaugurado a sua governação sem ter perseguido artistas e censurado ou destruído obras de arte. Teremos sempre que pensar nos versos de Sahari, se queremos uma sociedade um pouco mais iluminada. Quando temos dois pães, há que trocar um deles por uma flor. Bem-vindos para convivermos um pouco com o vício dos livros pela mão do seu autor, o Afonso Cruz. A respeito deste tema, sim, interessa-me muito debater o papel da cultura, até porque há muita gente que nem sequer sabe o que significa cultura. A linguagem, as roupas, as cadeiras, tudo o que há à nossa volta é um produto cultural. Tudo o que é artificial é cultura. Tudo o que é natural, não. Nós não teríamos identidade sem cultura. O que nós temos e que podemos alaviar ou mostrar como sendo nosso e como sendo único, etc. É uma espécie de, é uma mescla de funções culturais que depois acabam por criar uma identidade, às vezes uma identidade grupo, às vezes uma identidade individual, mas identidades. A cultura tem ainda a vantagem, ao contrário do que as pessoas imaginam, gerar muito dinheiro. Não é a sua função, não é para isso que ela serve, mas é das áreas que gera mais dinheiro numa sociedade. Além disso, além do lucro, do facto de gerar emprego, queria aquilo que vos disse antes, também muito importante, que é uma identidade cultural. Se vocês imaginarem viajar para um país, vocês viajam para aquele país para conhecer determinado tipo de coisa. Podem ser uma de duas. ou a beleza natural daquele país, que não é cultura porque é natural, como vos disse antes, ou a cultura daquele país. Mesmo que a beleza é natural, é preciso cultura para a preservar, para não estragar a beleza natural. Dentro da questão do livro, há ainda uma outra área, digamos, mais específica, e que é também abordada no extrato que acabámos de ver, que é a questão da poesia. A poesia também está para além do livro? Sim, eu diria que a poesia é descoberta de uma camada invisível no mundo da nossa volta. Se eu for absolutamente literal na minha leitura do mundo, se eu olhar para uma cadeira, eu vejo umas peças de madeira, para usadas ou peladas, para formar-me um acento. Isto se eu for absolutamente literal. Mas, por exemplo, se for a cadeira ou no meu avô-se sentado, aquela cadeira tem um valor muito maior do que simplesmente uns pedaços de madeira para usados ou pelados para formar um acento. Ou seja, tem aí uma dimensão que não é visível para toda a gente, mas que eu constato, precisamente porque tem um sentido poético. Todos nós temos um sentido poético. Não é de ser poéticos para ter este sentido. E cada vez que nós nos apercebemos de uma camada do mundo, da leitura do mundo, que não é visível, que não é sensorial, que não é física, nós temos algo mais, vamos afirmar algo mais ao mundo à nossa volta. E, portanto, já estamos a ler o mundo de uma forma não literal. Já não somos o leitor radical e pouco capaz que é o leitor literal, que é sempre o leitor mais perigoso. São aqueles que vêm os livros de determinada maneira e acham que o pessoal da escrita deve ser seguido à disco, etc. Como, por exemplo, a leitura do alto perão de forma radical ou a leitura da bíblia de forma radical e por aí fora, ou literal, se quiserem, o que é normalmente coincidente. O que acontece com uma leitura radical é que se as pessoas lerem que Deus criou o mundo em seis dias, as pessoas acreditam que o mundo foi criado em seis dias, de facto. Isto para dizer que a maneira de ler os livros é muito importante, a maneira como conseguimos perceber determinadas coisas, mas também é muito importante para nós conseguirmos viver relativamente como seres humanos, relativamente capazes, porque lá está, se formos demasiado literais, nós temos um problema, um problema literário em relação ao mundo. E nós, quando lemos, passamos a interpretar. E é isso que é a leitura, e é esse o grande interesse da leitura também para nós, ou um dos grandes interesses da leitura para nós, é essa possibilidade de ver um ou outras coisas que não são acessíveis sensorialmente ou aparentemente. Como, por exemplo, nós, com uma figura de estilo muito simples, quando eu digo, ironicamente, que determinada situação está bonita, o que é que eu estou a dizer? Na verdade, eu estou a dizer que aquela situação está muito feia. Ou está feia? Não, está bonita. Mas se eu for, lá está, o tal leitor literal, eu não vou perceber a ironia. Eu vou pensar que a situação está bonita. E, no entanto, se eu for um leitor experimentar, eu sei que está lá escrito, a situação está bonita, mas quer dizer que a situação está feia, e, portanto, eu consigo ler, ter as duas leituras sobrepostas no mesmo lugar. Ao fazermos essa leitura, essa interpretação, e na poesia isso é especial e pertinente, enquanto que num ensaio ou numa leitura de uma reportagem de jornal, muitos de nós lerão a mesma coisa, na assimilação, sem ter a interpretação de um poema, a amplitude é muito maior, e cada um, é como olhar para um quadro, não é? Sim. Cada um tem o seu quadro, cada um lê o seu poema. Sim, o problema é mais ambíguo do que o jornalismo, porque, quando nós lidamos com o arte, quando nós lidamos com outra coisa muito importante para as nossas vidas, que é a discussão. E, portanto, há ali um elemento que pode não ter relação nenhuma com a verdade ou a realidade. E esse é o outro assunto que também gosto muito de abordar, porque normalmente nós temos o garantido que a verdade nos salta. A verdade é fundamental, é preciso obter aqui uns dados objetivos e cada vez mais, precisamente, porque, agora, quando temos muito acesso a informação, também temos muito acesso a informação falsa, e mal digerida, com poucas confirmações as pessoas partilham, sem confirmar se aquela notícia é verdade ou não é verdade, e, às vezes, com consequências trágicas, para indivíduos ou para comunidades e tudo aí. Agora, eu já dei aqui muitas voltas, porque estávamos a falar da poesia que é mais ambígua, e as artes todas são mais ambíguas do que da mulher geral, porque lidam com coisas que, muitas vezes, não existem. Vocês imaginarem que têm um cérebro, ou melhor, um órgão intertilfiado, que é o cérebro, que consome, viu-te por certo, das vossas colorias diárias, pequeno-mínquo, se vocês pensarem, o que é que vocês estão normalmente a fazer com o vosso cérebro? Estão a imaginar coisas, a imaginar o que é que poderiam ter dito e não disseram, imaginar que, se calhar, não deveriam ter dito determinada coisa, imaginar o que é que poderão fazer amanhã, o que é que poderão, aonde é que poderão ir, e por aí fora. Estão sempre a imaginar, sempre, sempre, sempre a imaginar. Agora, imaginem o desperdício de calorias nem isto, se isto não fosse absolutamente fundamental para as nossas vidas. E se a imaginação não fosse muito, muito, muito importante para as nossas vidas, e para qualquer confissão que vocês tenham. Não importa se vão conduzir num táxi, se é engenheiro, se vão fazer o que quiserem. Eu, neste último livro, falo de um caso em que eu estava a caminhar em túneles, na capital do Tunísmo, com um grupo de escritores. Eu gosto muito desta história, precisamente, para nos mostrar como é importante a cultura para todas as profissões. E, quando estávamos a caminhar à noite, um dos escritores disse-me assim, esta uma zona um pouco privada da cidade. E eu disse, eu até pensava que Tunís era um local, obviamente, seguro, aliás, como quase todas as capitais magrobinas e também no meio do Arenda, etc. E eu disse, não, aqui, esta zona é de facto privada. E na semana passada fomos assaltados, eu e um amigo. Eu levava um alaúdo, um instrumento musical, tenho um braço em ele, e, portanto, tem uma caixa muito grande, eu levava o alaúdo às costas e o outro, e o outro, enfim, não dava nada. Mas os ladrões roubaram-lhes o dinheiro que tinham na carteira e os telemóveis de fraca qualidade. Quando chegaram a casa, ele disse, o músico que tinha o alaúdo disse assim, bom, que sorte que eles não repararam que eu tinha o alaúdo. Porque se eles tiverem a carta, eles tiverem um alaúdo e se busca mais de 3.000 euros, portanto, roubariam, de facto, uma soma considerada. E eu respondi, não, a problema desse ladrão é que era impulto. Porque se ele fosse culto o suficiente, saberia que isso é um alaúdo, e um alaúdo de qualidade vale muito dinheiro, eu levaria muito mais dinheiro, eu roubaria muito dinheiro. E, portanto, esse roubado deveria ser, nós temos de ter cultura. Se o ladrão só está nas ruas, eu não tenho cultura. Com um bocadinho de cultura, já podia trabalhar no banco. E, portanto, o que eu quero dizer é que, portanto, qualquer profissão, em qualquer profissão, vocês vão precisar de cultura. A minha avó diz que isto pode acontecer quando verdadeiramente nos concentramos no poemos. Podemos entrar no livro adentro, como aconteceu com o meu pai. É um processo tão simples quanto debruçar-nos de uma varanda, só que muito menos perigoso apesar de ser uma queda de vários andares. Sim, porque a leitura das coisas pode ter muitos andares. Não me vou abongar por este tema. Basta saber que um bom livro deve ter mais do que uma pele. Tem a ver com aquilo que já falámos, com essas camadas invisíveis do mundo. Exato. Mas... E, aliás, é uma das frases mais conhecidas do Príncipe Zinho. O essencial é invisível. No caso do Centro Ferreira, ele dizia que nós... Para nós não é importante o objeto ou a pessoa que amamos necessariamente. É, portanto, o laço que criamos para cada pessoa. É esse laço que nós não queremos portar e é esse laço que nós não queremos sacrificar. E por esses laços nós damos a vida. E, portanto, os tais laços são invisíveis aos olhos. E, sim, nós só, ao longo da vida, se adressarmos a determinados livros, vamos encontrar novas leituras, novas formas de olhar para esses... Porque nós também não somos. Para esses que nós também já somos outros. E porque há livros que o permitem, há outros que não. Certo. Mas há livros que são superficiais e que têm um entendimento daquele livro que se esgota na primeira leitura e são literalmente de entretenimento e que não dura muito tempo... Têm menos andares. Têm menos andares. E, portanto, têm sucesso na altura em que são publicados e não voltam a ser livros depois disso. São livros que tornam-se mais ou menos esquecíveis ou ignorados. Depois há outros livros que o Humberto Eco chamava a obra aberta, em que continua... Essa obra pode ser sempre reinterpretada, lida de outra maneira, e é por isso que determinados livros, claro, como a Odisseia, boa já citada Bíblia, são livros que permitem muitas interpretações. Se permitem muitas interpretações, não tem esse livro. Um livro sem interpretações é uma espécie de trabalho. É um grupo de folhas amontoadas e, portanto, já não têm nada para nos dar. Mas aqui encontramos ainda outro problema, que é a profundidade do leitor. É aquilo que já falámos antes, que é a nossa capacidade de interpretar ou ler o mundo à nossa volta. Esse livro, mesmo que tenha muita profundidade para determinada pessoa, pode não ter para outra, porque ele próprio não tem enquanto leitor. Se eu não tiver profundidade em enquanto leitor, não encontro profundidade nos livros nem no livro de Leia. Mas lá está, essa profundidade só se a seguir de uma maneira. Exatamente. Por exemplo. Por exemplo, a nossa maneira de compreender, por exemplo, como é que funciona a nossa memória. Alguém conta uma história e aquela história, de um motivo qualquer, ressoa de alguma maneira alguma coisa que eu experimentei. Pode ser uma cor, pode ser um cheiro, pode ser um espaço, lugar, qualquer coisa desse tipo. E, de repente, eu faço uma ligação entre a história que estou a ouvir de outra pessoa com uma história que eu próprio experimentei. E que pode não ter semelhanças formais, ou algumas semelhanças formais, mas tem ali um ponto de contacto. E esse ponto de contacto me faz despertar determinada memória. E o que é que acontece depois? Eu conto aquela história. E, claro, isso é feito por uma ligação ao outro. O que o outro nos está a contar. E a nossa memória funciona por analogias. E a analogia já é um recurso poético por si. E, portanto, o que acontece com a nossa memória, com o funcionamento dela, é, por si só, um mecanismo poético. Eu não sei se vocês sabem o quê. Vocês todos já partilharam ficheiros. E já partilharam ficheiros compactados. Não sei se sabem como é que isso se faz. É com o TED. Da mesma maneira, se vocês tomarem um pequeno almoço todos os dias igual, vocês não vão dizer que no dia 12 de Fevereiro, comi torradas e tirando um copo de leite. Dia 13 de Fevereiro, comi torradas e pedi um copo de leite. Dia 14 de Fevereiro, comi torradas e um copo de leite. O que é que vocês fazem? Compacto, por exemplo. Eu costumo de beber, ao pequeno almoço, um copo de leite e pedir umas torradas. Portanto, isso cobre logo uma série de anos. Já é uma questão de contar aquilo. Portanto, nós, quando usamos, fazemos aqui uma espécie de zip, ou de jpeg de motivo. Portanto, vocês podem fazer uma situação de informação. Essa informação não é interessante. E vocês o que ganham é salvar a informação extraordinária, seja, aqueles momentos únicos, o resto pode jogar assim compactado, não tem problema nenhum. E este também é o curso poético. Para vocês encontrarem um mundo à vossa volta, determinados momentos que são especiais. Eu acho que é uma pergunta que a gente faz com os tutores. Como é que isto iniciou? Como é que... Como é que... Como é que iniciou esta dedicação à escrita? E... Se a escrita ajuda ao pensamento, a essas palavras, ou se é que o pensamento é que ver depois para a escrita? Como é que tudo isto... Algum processo que mudou tudo? Sim, as duas coisas. A escrita ajuda a pensar, ajuda a memorizar, etc. Quando nós escrevemos, na realidade, eu acho que todos os alunos que já... já... criaram umas cábulas para... Os professores sabem disso. Quando as escrevem, acabam de procurar aquela... aquela matéria e a maior parte das vezes a cábulas não é necessária. E curiosamente, historicamente, um dos... um dos... um dos problemas das novas tecnologias foi o livro. É curioso nisso. Porque num dos diálogos de Platão, Sócrates conta um mito egípcio da criação da... da escrita. em que o deus, responsável por isso, o tó, vai... vai ter... o rei dos deus e diz, que eu tenho uma coisa para oferecer à humanidade, que é um remédio. Ele era incrível que ele chamava-se farmacom. O farmacom pode ser um remédio, mas também pode ser um remédio. E o que ele tinha para oferecer aos homens, aos seus humanos, era a escrita. E o rei dos deus diz, não, o que tu vais oferecer aos seus humanos é um veneno. Porque... vais subir a memória. E portanto, esta foi a primeira resistência às novas tecnologias. Uma das primeiras resistências às novas tecnologias. E qual foi o receio disto? Qual era o receio dele? Era porque, antes, nós necessitávamos de memorizar tudo. Portanto, fazíamos um esforço para decorar. E agora, quando escrevíamos, já não precisávamos decorar aquilo que estava escrito. Ora bem, o que aconteceu, foi que nós não perdemos a nossa capacidade de memorizar. Pelo contrário, ela foi ampliada. Uma vez que, quando escrevemos, a nossa... memorizamos com mais facilidade quando não escrevemos. E também isto para dizer que a escrita, ou, por exemplo, quando nós escrevemos, organizamos melhor o nosso pensamento e percebemos melhor, vamos encontrando coisas que não sabíamos que existiam dentro de nós e por aí fora. E, portanto, é por si já um exercício, um esfeito exercício de autoconhecimento e uma boa maneira de nós passarmos a articular melhor os nossos discursos, a nossa maneira de pensar, o que quando escrevemos nós temos de planear. imaginar o início, o meio, a conclusão, etc. E, portanto, às vezes fazer alguma pesquisa e por aí fora. Eu comecei a escrever porque sou... porque era um leitor. Na verdade, eu comecei a escrever porque podia livro. eu comparo sempre... a escrita é uma espécie de... a estudação da... da... da leitura. É como mexer um copo de água, outra a gota e depois... eu vete, começa a transbordar. E eu acho sempre que é... para mim a escrita é esse transbordar da leitura. Eu, quando escrevo, é porque estou a ler. Se eu não ler, eventualmente não vou escrever. E quando me pergunto o que é que eu faço, eu, como escritor, passo a maior parte do meu dia a ler. não é escrever. Eu escrevo muito pouco por dia. Eu, às vezes, se conseguir escrever num dia quinhentas palavras ou mil palavras, é um dia... ótimo. Muito bom. Mas o que acontece, normalmente, durante um dia, é eu... é eu ler. Eu passo o tempo a ler. Eu leio. Eu sou um leitor. E... aliás, mais do que... Às vezes pergunto um rapaz alguma pergunta por ele aos seus escritores, que é se... se um dia tivessem de... deixar de fazer uma de duas coisas, ler ou escrever, o que é que... o que é que... esconderia. E eu... não hesitaria. Eu escolheria... deixar de escrever. E, portanto, para mim, a leitura é... é um dado fundamental e muito importante. É graças a ela que eu... que eu... que eu escrevo. O meu combustível é aquilo que me leva a escrever. São as ideias que eu vou lendo, são as formas... as formas estéticas que vou encontrando, na... especialmente na poesia, que depois me fazem escrever prosa, com alguns contornos poéticos. Às vezes perguntam-me se eu tenho botinas, se eu iria a escrever das tantas às tantas e por aí fora. E eu... eu costumo dizer que eu não vou cair nessa armadilha. Eu o escrevo quando me apetece. porque se eu me obrigar a escrever das tantas às não sei quantas, eu tenho uma obrigação, uma imposição e não um prazer. E eu quero que a escrita continue a ser ósseo para mim, continue a ser algo que eu faço por prazer. Portanto, faço só quando apetece. E não quero a imposição. Ainda que por ver se tenha cumprido em prazer, eu tenho que trabalhar alguns textos, que havia evitado, mas de uma maneira geral, quando se for escrever um comércio, por exemplo, evito esse qualquer tipo de imposição, quer que seja um espaço em que o liberdade sem o tal imperativo. Que depois tem outras vantagens, que é o seguinte, se eu estou apaixonado por aquilo que faço, eu sou muito melhor do que se não puder apaixonado por aquilo que faço. e as paixões não se compadecem com horários. Eu não posso, se eu estiver apaixonado por Elisabete, eu não estou apaixonado por Elisabete às nove às cinco, oito ao palco, não se fizesse. Eu deixo de pensar nela, eu não vou almoçar, mas não quero pensar. Às cinco, acabou, já fechei a loja, já saí do serviço, e portanto, já não penso mais na Elisabete. Não é isso. O que é que acontece? Eu estou sempre, a pensar em Elisabete, que é o que se passa na minha vida pelos livros. Passo o tempo a pensar nas minhas personagens, nos livros, na história que estou a contar, etc. Porquê? Porque tenho paixão por aquilo que faço. e, por isso, não me imponho nada. Isto bem, dou-me o direito de não acabar, se não quiser escrever, não escrevo, e por aí pode. E eu também acho, que para se excluir da parte da leitura, ela deve ser um espaço de liberdade. Às vezes, alguma intuição é necessária, mas, de uma maneira geral, deve ser um espaço de liberdade. Isso. O que tornar-nos mais culto é uma consequência de sermos mais felizes. É quando encontramos alguma felicidade... e sermos mais livres, não é? Há outra parte, também não temos falado muito, é que a cultura e o conhecimento são ferramentas de liberdade de autonomia. Claro, exatamente. Quando nós queremos contestar alguma coisa, quando queremos ir contra alguma coisa, desafiar alguma coisa, convém ter os argumentos para autonomia. Fazemos-nos regular. Sim. Uma das técnicas para se ter uma... uma forma de se ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Porque se nós já temos uma e, por acaso, é boa, foi uma sorte tremenda. Porque, normalmente, o que acontece é que a primeira ideia não presta. E porquê? Porque a primeira ideia que vocês têm para resolver um problema é exatamente a mesma ideia que toda a gente terá para resolver esse mesmo problema. E, portanto, se é assim tão óbvio, ainda não é uma questão muito boa. E, portanto, as primeiras vão ser comuns a base de toda a gente. só depois é que começam a oferecer algumas ideias muito melhor. Portanto, para terem uma boa ideia vão precisar sempre muitas ideias. Também, para vocês escolherem bem, para terem... para saberem fazer escolhas na vossa vida, têm de ter muitas ideias. Uma boa maneira de ter muitas ideias é ler muitas ideias. Porque a leitura é um... e eu falo disto no início dos livros, é uma atividade muito exigente. exigente sim. Não se compara com outras fruições artísticas. Por exemplo, a leitura já foi... Quando nós éramos quase todos analfabetos era um... era uma atividade comunitária, social. Havia uma pessoa que sabia ler e eu lia para os outros. Essa pessoa que sabia ler chamava-se na aposta para os gringos. Então, lia para as outras pessoas, lia-os. O que é que acontece quando as pessoas são evocadas? começam a ler silenciosamente. Aparece a leitura chamada leitura silenciosa. Eu estou sozinho, com um livro e tenho um livro de leio. E o que é que acontece com uma atividade desta? O que é que é um pouco o oposto da nossa... da nossa maneira de estar? Nós somos seres cargados, somos seres sociais que gostam de estar acompanhados, fazer coisas em conjunto e de repente eles isolam-se. A leitura faz-nos isolar. Nós paramos. e portanto há aqui uma coisa... Normalmente muito exigente. É um modelo muito exigente. Muito exigente. Muito exigente. Exatamente. Tem coisas mesmo. Só um risco. Eu sei que só um risco. Alguns... O que acontece com o Bosco é que todos irão ler determinadas leituras impostas. E se calhar nunca mais vão ler na vossa vida. E há uma porcentagem pequena de pessoas que irão ser leitores assim. Uma porcentagem um bocadinho maior para ler esporadicamente um livro ou dois por ano ou três por ano. Aliás, serão vocês esses leitores que estarão de diversos selos. agora criei uma biblioteca na aldeia na minha casa. E... então tirei três livros lá de casa. E eles ficavam iguais. e eu cresci numa família e tive a sorte de ter livros à minha volta. E por isso acabei com um determinado leitor. Se calhar também por ser único e não ter muita gente para... em casa. E portanto, passar muito tempo sozinho. e o meu primeiro fotógrafo, o meu pai também, portanto, tive aqui uma relação muito próxima com a fotografia. Sempre tive depois também na próxima escola, pela universidade. e... e... com um desenho sempre gostei muito de desenhar. E portanto, já tinha montado aqui alguns alicerces para aquilo que o meu perichete terminar depois. Eu já contei muitas vezes estas historinhas. Eu... Eu estava nas Belas Artes, em Lisboa, quando a determinada altura que lhes compraram não monta. E este foi o meu primeiro trabalho. Foi assim que eu consegui o meu primeiro trabalho. e... e quis comprar uma moto. E fui pedir dinheiro ao meu pai. Também era a minha mãe. Os pais estavam a separar. Também era a minha mãe. E a minha mãe não me deu. Depois é o meu pai. O meu pai não me deu. E eu pensei, então, vou arranjar um emprego e... e compro eu a moto. E então lá fui a procurar um emprego. E o primeiro emprego que apareceu foi trabalhar na primeira série da Nivação Recuritiva chamada Maravilhosa da Expedição às Vidas Encantadas. E por causa disso comecei a trabalhar em cinema de animação. Foi uma coisa que eu nunca pensei fazer na vida. Mas tinha... porque essa ligação aos anos. Não havia escolas de animação em Portugal. Aquilo era mais ou menos álcool em data. e comecei a trabalhar em animação. Adorei. Passava... Passava mais tempo no trabalho do que era preciso. E... Esqueci de comprar a moto. nem se esqueça que conduzi uma moto que não tem cargo de moto. E portanto... terminei o meu primeiro animador com os realizadores de animação. Foi um acaso. Um grande acaso. Gostava obviamente de agradecer mais uma vez a vossa presença. Gostava de agradecer a organização. Acho que estava tudo muito bem preparado. Quem quiser pedir um autógrafo no seu livro o Afonso está aqui para isso também. Dispedir-me só mesmo com as últimas palavras de um dos fragmentos deste livro que se chama As Histórias que se Extracam e onde lemos. As histórias são muito diferentes se contadas pela voz de quem nos ama. É um ouvido que damos os primeiros passos para a construção da nossa própria essência através da partilha de histórias. Porque tudo se resume a isto. A maior viagem possível é ouvir. Muito obrigado. Obrigado.